Canal Rian Mix CDs A história do patrão Macu O Maico da Toca também Vixe a Tiago Hoje ele vai te usar de novo É nenhum aí não Macu Isso não tem sentido Não tem não Se mais eu vou ficando por aqui Vou esperar você ligar pra mim Se esconder Eu vou saber Que quer também ficar Pra sempre comigo Açaí e pimenta Pra sempre comigo Gostou, né? Gostou, né? Alô, Biel dos Prevessos! Aniversário do Biel não para, porra É um mês De rock No crampo Ele é a primeira E agora, Biel, vai Por causa de você Posso chorar Se eu chorei Me deu vontade de chorar Olha a Tayla Eu vou pensando que ainda sou Por você Se alguém falou Que andei mostrando o seu Um abraço também O Maílce e a Surama Tá comigo A sua vida A sua vida quer saber E aí, Celo GDG Velha, guarda-te ali Tchau Eu lembro de você É de seu amor Ai Segue a sua estrada O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Só me tira Até hoje Hoje é aniversário do Devinho Pitbull O coração Uu, 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 uu Bora, Devinho Tem história também, meu irmão Eita, Mara Otamar Otamar Tá comigo O amigo Renan também Tá comigo, hein, Renan? De rocha, meu irmão Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade, hoje é o primeiro de abril Bota, pai, doida Bota, pai, doida Vai! Quem gosta é o Lanzu O bonde dos cria-xameca igual a gente Vamos que vamos! Lovai, Lovai Inspiração dos meus sonhos Não quero acordar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Porque parar pra refletir Se o meu reflexo é você Aprendi numa sua vida Compartilhando prazer Porque parece que na hora Não vou aguentar Se eu sempre tive força E não vou parar de lutar Como no filme, no final Tudo vai dar certo Ou quem foi que te falou Que pra tá junto Tem que tá perto Pensa em mim Eu tô pensando em você E me diz Porque eu quero te dirigir Pra cá Tão bem, tô bem Bora o gerente Jair Bora o gerente Breno Vamos aqui Aqui E você vai, 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 vai A resistência Patrese, Patrese O baile O baile Tenho uma história pra te revelar Com um segredo que eu não posso mais guardar Tenho te ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste, não Antes de te conhecer, eu já te amei Antes de te amar, eu já me apaixonei Sofri tão calado, guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores eu mandei E a tropa do 41 com a gente Vou escritote no dia seguinte E o Domingo também tá na área Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou Com uma olhada apaixonante ela me olhou A menina dos meus sonhos A menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar que era amado mesmo sem saber Admirado muito antes de te conhecer Me perdoe esse tempo todo sem saber Olha a Mabel De jeito de conhecer você Eu peguei a Mabel Peguei a Mabel Até que um dia dentro do... Olha a bicha chega com o senhor, né? As nossas vidas se encontraram Obrigado, meu Deus Agora, papai Isso, deixa no escuro O maluquinho também Dos caras doidos do Sevilla Tá aqui comigo Ricardo Reis E agora? Guardo o peito E ela não se despediu Nem disse adeus Eu levo a vida assim É noite sem lutar Peço para Deus Com todo o coração Trazer ela de volta pra mim Ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu Rubi Lá vem Mabel Lá vem Mabel Agora dela Bora, Fagner A minha falange aqui Bracendo com a gente Com o gigitário do Fez Segura Dá-lhe, bichado Quem tu pegou, burra? Eu peguei a Mabel Peguei a Mabel Toma o carqueado Toma no gingado Toma no carqueado Toma no gingado Vai Deixa na batida Deixa no batidão No batidão No batidão No batidão No batidão Vai Aqui toca tudo Não vai O Márcio da TF Aqui, Bonatti Fala, gato, mexe Vem de muito longe Me deixa louca Meio americano Me faz putular Seu cabelo loiro Pele de seda Como foi gostoso Eu te encontrar Gringo lindo Loiro louco De amor Pra cá No verão que vem De novo Eu quero te encontrar Naquele dia Queimaram tudo É se ter O agudo foi sal Naquele dia Me dá um toque Eu vou morar contigo Em Nova York I like you My life And you crazy for me My baby I love you Me dá um toque Que eu vou morar contigo Em Nova York I like you I like you And you crazy for me My baby I love you E agora Tocinha do B Tocinha do B Vai Ó Ó Ó Tá com todo o dinheiro Só o sábado Ele pegou três sambas Meu beijo vai te viciar Minha pegada Vai fazer você gamar Ele dança A salete também Baladares e a ama Minha pegada Vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu Não vai mais sair Eu sou o combo Perfeito pra iludir Yeah Yeah Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a figa lá chá pra caramba É a batom a vermelho É a batom a vermelho E pros que eu chegar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a figa lá chá pra caramba É a batom a vermelho E pros que eu chegar Ela fala que eu não presto o que eu gosto de cachorrado Que a minha vida é putaria que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma tu tava na revurrada 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 Esse é o pique do Biel Vem, pega bolado Não ligo Quer deixar no sigilo? Eu deixo Quer vir pra minha voz? Eu quero Então entra na nave Ai, para Oh, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Prezi no suporte e no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Olha pra mim Fala meu nome Joga bom Ai, preto Maciçado Ai, Ricardo Reis No peito que elas gostam Sabe que a trava é maciata bem O estralhar que tá na morte É um velho, mano Pode estar dormindo já Fala pra mim Ai, preto Cessurra baixinho Ai, preto Geme pra mim Ai, preto Fala baixinho Ai, preto Morro do sapo Vem pro morro do sapo Morro do sapo Vem pro morro do sapo Hoje eu quero perereca No morro do sapo Hoje eu quero xerequim O que é que tu quer? No morro do sapo Raspadinha O homem da toa Limpinha 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 E ele é a primeira dama No dono é Limpinha 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 Morro do sapo Vem pro morro do sapo Morro do sapo Vem pro morro do sapo O Alain Xavier Ele é a primeira dama Júlia Bora Alain Não é mais da bike do amor Bora Alain Xavier Caramba É que a Júlia vai te dar uma biva Vem pro morro do sapo Respira fundo garoto Respira fundo garoto É vulquivo É vulquivo É vulquivo É vulquivo É vulquivo É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembrou da gente É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente O parceiro Laércio da Crocomassa Vem que a primeira dama Carol Carol Bruno Laércio da Crocomassa E aí Laércio Fora moleque doido Ele gosta disso aqui o Laércio Família Crocomassa A Daniela Então foge É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Ouro do estado do Pará Muito diferente Repara o ouro lá, diga, sabe? Que lembrou da gente É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Um e meio, duas horas elas Ah que preguiça é Da mina já querendo Já querendo Com a tropa do robô 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 Tu por que quis? Dos caras doidos do Sevilla Forçou Tu veio? Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Da tropa do robô Da tropa do robô Tanto sento, sento Vai sentando Tanto sento, sento O que? Tanto sento, sento O Tiki Toque vem Porra, é nóis gente Gira Os quebradeira que tá lançando Essa é nova, tá ritmada É só tu bater a palmeia Virar de costa e arrebola E aí Fabinho Ferrari E aí Lodge Como é que é? W7 Martins É o cara que tá conhecido pelos quatro canos Da cidade do Rio de Janeiro Tio Ladinho, Tio Ladinho Girou LK, é o Breno, é o Pedrinho Segura As meninas do Tiki Toque Vai coisar Vai devagar Vai devagarinho Começando a revolar Vai devagarinho Começando a flexionar Vai dançando Da novinha do Tiki Toque Patrese Vai devagarinho Começando a flexionar E o livro E o livro vai mandar Vai devagarinho E o livro vai mandar Vai só dar essa danadinha Vai só dar essa danadinha Na novinha do Tiki Toque Vai só dar essa danadinha Dá uma jogadinha Vai só dar essa danadinha Vem com a trilogia Solta aquele beat gostosinho Ativessário do Devinho Ativessário do Devinho Desenrola Joga de ladinho Desenrola Joga de ladinho Desenrola Joga de ladinho Tá banhando Tão lançando Essa braba Pra minha nozinha A equipe também Não dispensa nada Da cremação É igual o burro Não dispensa nada Preciado que fazer Seu corpo se mexer sozinho Bora, 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 bora Matibala Te amo Cheirosa Te amo Matibala Te amo Te amo Te amo Uma porra nenhuma, só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, pulei suco, só fode comigo Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade Eu quero com a minha ex Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Com ela não tem E eu canto na moral Mas a minha atual Vai, 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 vai Nem ele consegue ler Com ela não tem caô E eu canto na moral Ex é o caralho, eu sou mais a minha atual Vai, 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 vai E aí Matheus, a Viviane Amorqueque também A Thaís no Falam Oh mamou legal Esse é o caralho, eu sou mais a minha atual Eu vou pra ousadia Eu vou pra cachorrada O que, o que, hoje eu quero tá aí Vai dançando Vai bailando Te liga Pipirinha do corte Homem do testado voador Patrese Patrese DJ Patrese Vai joga, vai joga, joga Joga a bundinha pra mim Vai joga, vai joga, joga Joga a bundinha pra mim Esse é o três macete Para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro mais ceitinho eu vou Poço esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de onça Ai meu Deus, como é bom ser vida louca Vai dormir Essa aqui o magrim fez Vai pra todas as novinhas Certa de minegoção Caralho Fica de minho, vai novinha Certa de minegoção Fica de minho, vai novinha Certa de minho, vai novinha DJ pra trazer E toma caqueado Caqueado, caqueado Vem dançando, vem já já tem um show O bagulho vai ficar mil graus Enquanto isso Bora dar um giro, bora dar um giro Deixa o tag um giro na HD Na HD, na HD, na HD Na HD, vem É tudo ao vivo, porra Agora O que? Gabrielzinho do caralho Te ofereci, mas ofereci a ninguém É nóis papai O mais louco e lindo romance O que? Pra sempre amar Você me perder Lá vai Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque Te amar É um momento Pude esquecer O que? Vou te dar Hoje, segunda-feira Hoje, segunda-feira O Bill Quinto O carro dele Vai tentar amor Aqui tá Tá com a ponta Teu sorriso é sempre O meu braço Vai tentar amor Aí o burra mexe o bolinho de bacalhau Lá no grill mixer É, Léo Tem um olhar Tão tudo rico, né? Tem um DJ pra ler, mano Tem um dom de iluminar Com o sol E a mais bela luz do luar Flandual Levar Flores brancas Para pichar Por isso vale tentar Se queimar Se queimar Agora! Ontem eu vi você Em sonho Em sonho Ontem eu te beijei Em sonho Em sonho É ter você Aos meus pés Mas nunca te humilhar Youtube.com Barra EAMIX CDs Eu não sei por onde começar Começa aqui no baile O baile Patrese Você Me atinge O corpo Todo Não consigo Mas te esquecer Estou sofrendo Não E agora! Você Eu sei Que nunca mais Vou conseguir Te esquecer E aí Eu juro Nunca mais Vou me apaixonar Me iludir Amor E estou Sofrendo E aí meu parceiro Robert E aqui com a gente Também um abraço Meu irmão O Rafa Gol Também na área Consegui te esquecer Dá de uma acelerada Olha o Brasil Eu tinha esquecido o Brasil ainda Está escondido É o homem da minha produção Essa é a foto do que faz Brasil, meu irmão O amor Gosto quando o celular dele não pega ar Ele arrebenha Meu coração Pra viver uma linda E agora! Não pensei Resistir Algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor Ao Steve Reis De novo Direto de São Paulo Pra Belém do Pará Se pudesse chegar Por caminhos estranhos Eu andei Até te encontrar Adriade do Setão Primeira Dama do Steve Reis Vai! O que? O que? E a felicidade! Deixa eu acelerar um pouquinho aqui Agora, agora, agora Vou mudar esse filme Ouvir a razão e te esquecer Recuperar meu coração Esvaziar lembranças Que façam me prender a ti Era pra eu sorrir Mas eu chorei E amei quando não merecer Sonhei com você Precisei acordar Era tudo tão lindo Até eu recordar Que mais um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto O gigtaio do Face E a Carol Cinho Posso me apagar Nem demonstrar o meu amor Vigir que o nosso amor Nunca aconteceu Isso me confunde, amor O que? Você nega pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você Yeah Me iludir, enganar Lá vai! Eu vi no céu olhar Um, dois, três Lá vai! DJ Patreze! O baile O baile! Se você soubesse O tanto que te amei Teria dado mais valor A tudo que eu te dei Você brincou comigo O amigo Júlio O amigo Júlio Vamos achar ele A primeira dama Já que me assina Com a gente Bora! Agora é tarde demais Agora! Pra você dizer meu bem Não quero mais você Não volta atrás Desculpe o que passou Passou E aí Ciro da TJ Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock O Ricardo Da Lorena O Ricardo O Ricardo O Ricardo O Ricardo Também na área O meu produtor Tá aqui ó O Anualdo Aloncelo O GDG E na batida Do novo príncipe Cuidado no catarro Não vai rolar Sou galera do rock Do lã Príncipe Do negro Presta atenção no pitch Vem namorar Quando faz amor O que? Diz Que era pra sempre Uma doce mentira Mas inimigas do fim Tá doido aí? Agora produção Mas quando está só Rolando O que? Bora Tiaguinho Velha guarda O Tiago Vai Tag baby Tag baby Tag baby Vai Eu te juro Não deu É produção Isso Deixa no escuro Aqui o comando Tá bonito Você só me fez sofrer Você me feriu Aciane Nascimento Aciane Nascimento Tá comigo Manda Rister Manda Rister Acabou nada Hoje a gente papalade De novo Todo dia eu me lembro De você De todos os nossos momentos De prazer Aciane Nascimento De amor Meu amor pedindo Pra me conquistar Levante quando me chamou Para gozar Falando Baixinho No ouvido Eu sou seu pão Daqui a pouco Toma deitada Patrice Patrice Seu nome Telefone Da minha agenda Eu apaguei Tô na piscina Minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Vim Olha o sítio Esbarco Vou apagar Vou esperar Me responder Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Mas o brilhão É só buscar Não finge que já me esquecer Sabe de cor Meu celular Não finge que você perdeu E você Você perdeu E agora é minha vez Pacu da cidade Já está comigo Vem Pacuzão Segura É o resto do amor Que eu perdi E que minha alma vazia Eu queria sentir Lá vai É isso que tanto esperava E que meus sonhos buscava E que te descobri É Pacu Vou tocar uma pra ti aqui No tempo da beiradinha Tu lembra dessa aqui? Do tempo da beirada Você vai indo lá Lá vai E aí, beirinha? E aí, beirinha? O quê? Ai, quanta música Estou dividido esquecer Lendo mais de você Olha, Adrienne Estou dividido esquecer Estou dividido E aí, beirinha? E aí, beirinha? E, beirinha? É isso que é isso que vai São amores que vêm São amores que vêm São amores que vêm Que matam, mas chocam O corpo do bebê Uma manhã de domingo Havia uma mensagem que dizia assim Mais tarde tá sem conto Nos nossos planos No Pix do Bezerra Tá tudo certo E o que é? O que? Que pena acabou Eu me apaixonei Já não posso esconder É tudo ao vivo Pô, vai! Sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Olha a capela Ouça amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Me fale mais dessa paixão E agora? Por que é tão difícil assim Me diz Me diz Que isso aconteceu Te juro amiga que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro amiga que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Eu amo mesmo o homem que ela Ela é minha melhor amiga Ela é minha melhor amiga Ela é minha melhor amiga Eu amo você Toma! Foi o que você falou pra mim Depois eu sou O BH É o seguidor do baile O baile O baile Para BH O que é? O que é? O que é? É o seguidor do baile É ser longe de mim Meu setor Nunca decepcionou Meu anjo Pense Sou de sua visão E o meu coração Te chama Um anjo 10, 2, 1 Youtube.com Barra Eamix CDs Olha Tá com ciúme aqui Amabel Ah, já o Amabel vai dançar aí pro velho Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar E sentir o teu calor Essa minha produção é mil graus E a tua voz Vem ficar contigo a sós E aí? Bora, bicho Tiago Até o sol raiar Até o sol nascer Tá doida? Com teus olhos Nos meus olhos E aí? Ouvi o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Gabrielzinho também do acará E agora já não dói mais Me acostumei Já parei de chorar Quando alguém fala de você Eu sei Te perdi Não dormi Me acabei Nunca mais Volto atrás Pois demais Não mereci Teu amor Sabe Deus Onde foi Mas essa noite eu sou Saltaram o homem Com teus olhos Só falei Tô passando atenção Eu vi o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Tô morrendo sim De saudades Me diz que a dor chegou ao fim E você vai voltar pra mim Vamos lá Dudu Manta Maria Eugênia Todo dia tua ausência Me persegue Onde quer que eu vá Não sou ninguém Sempre tenho que fingir Que posso sorrir Mesmo sem te ver Não é amigo Helio Meu irmão Nunca te enganei Não O homem que gosta das fronteiras E que acabou Que desprezou Eu da primeira dama dela Se ver vou chorar Mesmo Bora pichado Já vai começar a nojinha Vai de graça Teus olhos Vai direto comigo Vem beijar Vem beijar Vai amar Hoje o pichado Vai fazer diferente Tô morrendo Pra pegar o pé noite De saudade Me diz que a dor chegou Eita porra E você vai voltar Vamos lá Dudu É meu irmão O que? Lá vem Bizerra Cara que tu fica Uma hora da tarde Lá na janela Vai Bora MC Digo produtos Para MC Mesmo ADR Esquece Segurando Daquele jeito Porra essa menina é piranha Não sou cabeça branca Sou apenas um novinho Que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério mano Só quer minha grana Ela quer se envolver Se envolver tua bunda balança Se tu tá careta Vem aqui Bafora o lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa Fala aí Ricardo Reis Que todas as amigas piranha Lorena Tira Cabeça branca Cabeça branca Se passar no teste Vamos pra Poticabana De carro esportivo Sabino Ferrari Lá de venenada E ela falou que ela quer o burra No final da noite ela quer ir pra minha cama Só tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver Tua bunda balança Tuta carita vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Só tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver Tua bunda balança Tuta carita vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Só tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver tua bunda Essa menina é piranha, não sou cabeça branca Sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá Não quer nada sério, mano, só quer Só pra quem lembra É Guatavé agora E aí, macu Do jeito que tu gosta Don't think I can feel that there's something wrong Do Toma Essa é do Tebo E a Mabel era a virgem Ela é cabacinha Alô, garçom gordo Prazer aí, um combo de uísque Foi meu parceiro Ciro da TJ Ciro já tá na área Alô, Ciro Tamo junto Ele que é flamenguista de coração Vá lá, Ciro Empatou, empatou O maluquinho também O Sidney Os caras doidos do Sevilla Baby Baby, things E aí, já é um bagulho de doida Rega esse tempo Pulava o muro lá da Florentina Que era de menor, porra Tá curtindo E aí, já é um bagulho de doida E aí, já é um bagulho de doida O pé agarrava o cara lá fora E o quê? É o inglês prometendo. Vou meter uma aqui que ninguém toca no aparelhagem, só eu, vai. Vai, 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 vai. Prepara pro chão! Ninguém toca isso aqui, ó. Quando eu tô de fome eu escuto só isso aqui, ó. Na moral! Lá vem! Pô, já vai começar a putaria, ó. Vai ir todo mundo nu. Pô, já vai começar. É isso, seu amor. Bora, meu parceiro Biel! É nóis, meu irmão! O Márcio da TF, o Gato Mexe! Fala, Gato Mexe! Vai pra lá! Fala, Gato Mexe! 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 Te liga pra começar o show Produção Isso Do meu parceiro Nenê do Comércio Tá na área, Nenê Faz tanto tempo Eu não sei Tá na área, Nenê Tá na área, Nenê Tá na área, Nenê Um preço no gol Inveje no meio De que Empilhando o outro Me sinto tão bem Bonito e gostoso Certo Tu tá bem Favela lutou Quem falou que eu não ia chegar Quem falou que eu não ia Ainda bem não pare Papai do céu só tem Hoje ele chora Porque toda hora Pra me ver fazendo hit Cabelinha acelera Na pista A nave faz Iê, iê, iê Iê, iê, iê Se tenta pegar Vai ouvir pra lá Lá tudo Iê, iê, iê Iê, iê Pandora, anel de diamante Ela sabe que eu não sou qualquer CP6, tatega Com a complexão De rocha Tá tudo fruto Hit os mais Bora o gerente Jair Vem do Brasil Olha o pitbull E aí sal O mais de cinquenta gramas Faturando muita grana Deixa o mais de cem caralacoste Vendedora fica Nem vontade de tocar bagulho doido Só top O abraço A minha galera A cidade não marca a bovira A galera da pedreira Tá mamada, né? Ó a complexão Tá tudo fruindo Daqui no morrão A melhor gestão Nós tá tranquilão Cabelo na régua Já que é sexta-feira O trem tá na pista Que for contrapeita Se soltar o pit Maneirinho deita Se for faixa rosa Pem com os faixa preta Cordão de ouro Dezoito quilos Lá vai! Como é que dá? O dia tá lindo Clima ensolarado Clima de piscina Cervejinha Enchurrajo Família tocada Pera inabalada Peço a meu Deus Proteja nosso aliado Pois é Essa vida é muito louca É E eu já fui ser bem Como é J burra Representou lá no portal Foi mandado voltar de ela Ele tava suando o frio, mano Ele que é o papo Não é J burra não É J Bruno Ela falou que porra É Bruno Representou no portal Depois que eu falei Que o Bidu ia tocar Com o Bidu Desperto A raça pra cima Que eu vou te Vamos De antemão Eu vou seguir tranquilo Que me mantém a fé Em Jesus Cristo Inabalável Eu tô seguindo Patrese Vai O Bairro Tá brabo E nada Me estressa Nós é o trem Vários querem ser também Mas trem valorizou E aí Mão velho Vários amigos Pinsam medo Nunca jogou uma pílula no meu copo É a liberdade dos amigos Vai cair O senhor é meu pastor E nada me faltará Obre de a liberdade O bonde dos cria Também na área Nesse louco Mundial E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco Mundial Fé em Deus Nada me abala Melhor sair da frente Do trem bala Fazendo dinheiro Com as palavras Bandido magnata Ela joga na cara Porque a